E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Heroes Evolved E eu estou aqui com Nightshade É, minha primeira partida com essa Champ aqui, eu não sei se ela é boa, se ela é ruim É, mas eu quis pegar ela Eu já vim na competitiva com ela mesmo Eu sou bem louco e bora lá É, eu vou pegar primeiro esta aqui E vai, vamos ver o que vai dar Beleza Ok Vou pegar uma curinha Estou entendendo mais ou menos Deixa a Freia ali e vamos pegar aqui Espero que não dê lag, cara Beleza O cooldown dela é bem baixo Eu não jogo muito de corpo a... Com champ de corpo a corpo, cara Eu gosto mais de distância Mas enfim Tem um vindo ali Não larga, pelo amor de Deus Beleza Voltou Vamos aqui pra baixo agora Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera Beleza Beleza Isso foi o escudinho em mim Beleza Saquei Espero que eu não passe vergonha jogando com ela Nossa, mano O time também está rateando, né Por favor, né Pelo menos a gente está conseguindo farmar, velho Isto é muito bom Não vamos perder tempo ali Vamos vir pra cá E a Freia saiu dali Isso Ainda bem que ela voltou Beleza Boa Boa, levou Nossa, lagou um pouquinho Boa Dá pra fugir com essa habilidade dela Boa Que combo foi esse agora, maluco Sem querer combamos Tá, peraí que agora Eu vou usar Eu não sei qual que eu faço agora Sub-ataque Atacque Consumano É, vamos pegar isso aqui Vai Tá dando uns lagzinhos Filha da mãe Beleza Beleza Vamos ver se eu pego algum buffzinho aqui Olha Nossa, maluco Pensei que ia ter como salvar ali Tava com uma naba De vidinha Tava com uma naba de vidinha Vamos levar a torre lá embaixo Levar Opa Opa Que é isso Mentira Beleza Beleza Todo mundo aqui O outro morreu Nossa Cara Eu fugi da outra E da outra Esse bagulho aqui tá louco Deixa eu voltar Não adianta ficar ali sem HP Sem nada O próximo vai ser o buff Cara O próximo vai ser o buff Que é boa coisa Nossa Não deu nem tempo de vazar Maluco Cara Mas nossa freia também Pelo amor de Deus Que vergonha da nossa freia Não mata nada Ali já era pra ter A freia ali já levava Já uns dois Pelo menos Meu Deus do céu O time também não ajuda Daí dá raiva também Olha só Nossa minerva É por isso É por isso Que não É complicado Boa Olha aí Dois ataques da freia Cara Já ferrou Minha vida Não tem mais vida Freia dá muito dano Cara Pelo amor de Deus Ah Pelo amor de Deus Cara Como isso Não vou falar nada Pera Vamos ver aqui Outra Beleza Vamos levar mais uma torre O outro dormindo lá sozinho Se ferrou Obviamente Que isso ia acontecer Como se a gente rouba ali Vamos ver se a gente rouba ali Beleza Vamos voltar pra ali Agora com o buff Nossa Olha isso Cara O timezinho Lesado também Cara Meu Deus O time é muito Lesado Cara Sem comentários Sem comentários Pelo amor de Deus O cara não comba assim Não vai né É não Vou me jogar Não tô nem aí Ô velho Se o pessoal não vai Eu vou Pelo amor de Deus O time tá lesado Separado Tem que jogar Junto Pra combar O time tá dormindo No ponto Vamos time Nossa Freia tá off Group Group Up Nightfall Has arrived An enemy Has been Killed An ally Has been Slain Meu Deus Beleza Deixa eles ali Que eu vou voltar aqui Estão jogando de boa No mapa Tá ligado Estão jogando Tranquilamente Beleza Pelo amor de Deus Tim Vai Com ela tem que combar Tô entendendo que tem que combar Skill com ela O que estão fazendo O que estão fazendo O que estão fazendo Beleza O que estão fazendo Vou voltar para a base. O pessoal não sabe o que é recuar, cara. Oh, meu Deus do céu. Tanque burro sozinho lá, cara. Meu Deus do céu. Boa, destruiu uma torre. Cara, na moral. Droga. Deixa eu ver se a outra está pegando o buff aqui. Pegou já. Oh, Whatsapp. Chato. Boa. Mas também roubando o kill do cara aqui. Só dois, né? Nossa, o que é isso? O cara está doidão ali, velho. Um alívio foi slain. Um inimigo foi slain. Boa. Boa Agora avança aqui, né time? Por favor Nossa, não deu pra sair Aí cara Oh, time dormente, cara Não dá, não tô falando, cara Olha o que o cara tá fazendo, pelo amor de Deus, time É, leva o dragão Já é uma boa Deixa eu vir pra cá Olha a merda, olha a merda Olha a merda Beleza Boa Boa demais Boa Levamos Nossa, cara Que que foi isso Eu tinha Cara, eu jurava que a gente ia perder, maluco Cara, curti jogar com ela A gente tá em prata 2 agora A gente tá em prata 1 Onde eu peguei prata 2 Não foi em vídeo nem nada Mas eu peguei prata 2 Joguei mais duas partidas com freio E consegui pegar prata 2 Daqui a pouco a gente tá pegando ouro, galera Beleza Cara, 4 barra 5 A gente ficou muito ruim Mas pela primeira vez com ela, cara Até que a gente jogou bem A Minerva ali matou bem A Freia também Pelo amor de Deus, né Pelo menos fez alguma coisa Mas a gente deu 10 auxílios, cara A gente auxiliou 10 mortes Teve umas 3, 4 pessoas ali Que a gente atacou ali E o final do hit não foi nosso E a gente perdeu E quem pegou foi o nosso tanque ali Mas enfim Foi bom demais, cara Curti jogar com ela Vou jogar mais vezes Gostei dessa build aí Nem ficou totalmente completa Mas Tava bem boa agora no final ali Se você der aquele combo dela ali Que você teletransporta Usa ult Usa outro skill ali Dá bom pra caramba Me curti, cara Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa partida Tá bom nessa play Se inscreve se você não é inscrito no canal Ativa o sininho aí Pra receber notificação de vídeo novo Deixa nos comentários Chega só de conteúdo Feedback Builds com essa champs aqui Eu não jogo muito com ela Primeira vez, na verdade Que eu joguei com ela E se você sabe aí Qual skill pá primeiro Que fica melhor com ela Deixa nos comentários aí Pra eu poder jogar melhor com ela Da próxima, beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Sapeca o like Pra dar aquela força Compartilha com os amigos aí O vídeo nas redes sociais No WhatsApp Enfim, galera Compartilha com o pessoal E é isso Brigadão, galera Por assistir o vídeo Por ficar até o final Tá bom? Vocês são os caras São as garotas Tamo junto É nóis E falou